Será realizado hoje na cidade de São João Batista um encontro para debater a educação como fator de competitividade para a indústria. O evento vai reunir lideranças da Grande Florianópolis e será no auditório do Senai a partir das 8 horas da manhã. O debate é promovido pela Fiesc e faz parte do movimento A Indústria pela Educação, liderado pela Federação.